Olá iluminados, hoje temos uma história incrível com aquela que tem uma linda trajetória no candomblé Maria das Mercês dos Santos, mais conhecida como a grandiosa Mãe Cotinha de Var Mãe Cotinha, nascida em Salvador em 18 de setembro de 1883, época bem difícil para os nossos antepassados né A pequena Cotinha é iniciada por seu Antônio das Cobras num conhecido e respeitado terreiro de candomblé em Salvador No mês de junho do ano de 1905, o Ilê Axé Oxumaré Com o passar do tempo e o falecimento de seu Antônio das Cobras, Mãe Cotinha dá início a uma era matriarcal na casa de Oxumaré Ainda muito nova, assumiu o maior posto da casa, o dia Alorixá Em 1927 foi a primeira mulher a ser Alorixá da casa de Oxumaré Fazendo parte do núcleo das mulheres influentes conhecida como negras do Partido Alto Atuava na articulação, defesa e liberdade dos negros Virginiana e muito tímida, com poucas palavras, porém com uma responsabilidade enorme Que lhe cobrava uma postura mais rígida, até mesmo para a proteção do terreiro Com isso, o Orixá Euá resolve tomar as rédeas da casa e a própria divindade dá as ordens e direciona tudo e todos No período em que Mãe Cotinha foi ao Orixá, Mãe Euá tomava conta de tudo Existem inúmeras histórias incríveis de Mãe Euá e Mãe Cotinha Uma delas é que certa vez um grupo de policiais tinha como objetivo invadir a casa de Oxumaré E prender os praticantes do culto Mãe Euá, ao pressentir que a casa de Oxumaré estava sendo perseguida Mandou organizar um grande banquete regado a vinho e aguardente Quando os policiais entraram na casa de Oxumaré receberam um convite de Mãe Euá Que os aguardavam em frente à mesa, diante da melhor comida e bebida Os policiais prontamente aceitaram o convite E ao fim da refeição não tinham condições sequer de montar em seus cavalos E adormeceram ali Ao acordar a vergonha foi tanta que nunca mais ousaram invadir a casa de Oxumaré Parece um Itã, né? Mas para Orixá nada é impossível A verdade é que Mãe Euá era enérgica, firme, autêntica Ela mesmo transmitia os ensinamentos Educava as filhas de santo conforme as tradições e costumes do Candomblé Ela era também quem aplicava as correções necessárias Quando eram violados os princípios religiosos da casa de Oxumaré Nada passava despercebido dos olhos da grande Mãe Euá Que tomava conta de cada detalhe da casa Ela prezava pela seriedade nos momentos que eram preparadas as oferendas para servir os Orixás Não permitia nenhum tipo de conversa Muito pelo contrário Cânticos para louvar as divindades eram entoados por ela Com muita alegria respondido por todos Euá era quem distribuía as tarefas para as filhas de santo de Mãe Cotinha Que realizavam os deveres em perfeita harmonia Mãe Cotinha governou a casa de Oxumaré por 21 anos Iniciou inúmeras filhas de santo Uma delas foi a nossa querida saudosa Mãe Teodora de Emanjá Que foi a propagadora do Axial Oxumaré no Rio de Janeiro Em breve falaremos dela Entre outros filhos famosos iniciados pela majestosa Mãe de Santo Mãe Cotinha foi casada com Arsênio Que era o grande Oxoguian de Tiamassi Grande e a lorixada da Casa Branca Euá deixou muitos ensinamentos e uma saudade enorme No dia 21 de junho do ano de 1948 Eu a levo a Mãe Cotinha para o Orum Com 60 e poucos anos de idade Até hoje na Casa de Oxumaré Suas histórias são contadas pelos mais velhos com orgulho e muita alegria Porque Mãe Euá ensinou o que é disciplina, amor e muita fé Mãe Cotinha durma bem Durma o sono dos justos Meus respeitos e obrigado pela enorme contribuição à nossa religião Pessoal, compartilha, deixa like Amém, axé, amor Um beijo de luz